Agora, pra começar, vamos falar de um caso bem sério. A Justiça de São Paulo tomou uma decisão contra o cantor Nego do Borel. Um motorista de Uber de um aplicativo acabou entrando na Justiça contra o Nego depois que ele fez vídeos numa zoação. Ele não gostou nada e a Justiça já determinou a pena. Roda o VT. Nego do Borel está sendo processado por danos morais. No dia 31 de janeiro de 2018, o banqueiro solicitou um serviço de transporte por aplicativo. O motorista que fez a corrida garante que foi zombado pelo cantor durante a viagem. Ele contou que foi insultado e submetido a uma situação vexatória e humilhante. E pra piorar ainda mais, Nego do Borel divulgou o vídeo em suas redes sociais. A publicação foi replicada na internet, sem autorização da vítima, que se sentiu envergonhada, indignada e triste. Nego do Borel foi condenado a pagar 20 mil reais ao motorista. O processo chama atenção ao fato do banqueiro ter usado a imagem sem autorização para fins lucrativos e por ter ofendido a moral da vítima. Não é a primeira nem a segunda vez que as gravações do Nego do Borel não acabam bem. No final de 2016, ele se envolveu em uma confusão com a família de um senhor. O banqueiro filmou um senhor enquanto estavam em um banheiro. Ele também divulgou as imagens em suas redes sociais sem autorização e mais uma vez foi detonado. Em novembro do ano passado, Nego do Borel foi processado por uma idosa que pediu 100 mil reais. Ela aguardava um familiar no aeroporto Santos Dumont, quando foi surpreendida pelo banqueiro, que a assustou. A senhora teve um ataque cardíaco e só foi controlada após o uso de calmante. Nego do Borel realmente mereceu ser processado por expor as pessoas em suas redes sociais. O bom humor do funkeiro está sendo mal interpretado.